Abertura Não levante, não se incomode Oi Fred Eu queria ter passado aqui mais cedo Mas acabei me perdendo em Amsterdã Tem uma matéria com muitas páginas coloridas É uma mancha de chá Melhorou da gripe? Sim, sobrevivi Vem um tchau para ela Cortou o cabelo? Não, não, de sempre Parece mais curto Bom, até mais Até Tchau 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 Obrigado.